Aplausos Aplausos O convite serve pra dizer Ganha um lugar pra você Toda porra O amanhã não demora Porque só os dias de escola Que o amor dos poderes Coce, faça como se já fossem Reais os sonhos que eu coce E que joguei a seus pés Quero mais do que ainda resta Eu preciso disso pra viver Minha viaja é uma festa Os ouvintes serve pra dizer Que ainda é um lugar pra você Agora, agora, me tem que vencer E agora, agora, quero o balanço da hora Fora, e que joguei a seus pés Quero mais do que ainda resta Eu preciso disso pra viver Minha viaja é uma festa Os ouvintes serve pra dizer Que ainda é um lugar pra você Beleza, Yuri! Aí está um belo número, sem dúvida alguma Da gravadora CBS A cantora mexicana com bela coreografia Realmente maravilhosa Há quanto tempo no Brasil? Dois semanas Há duas semanas está no Brasil E Yuri, sem dúvida Uma velocidade Uma energia fantástica Gostou? Gostei bastante Apareça mais em nosso programa Você é o nosso destaque de hoje E que você tenha muito sucesso Obrigado!